Bom dia querido irmão, querida irmã, hoje quarta-feira dia 18 e agora vamos escutar o Evangelho do dia para fortalecer a nossa fé. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Um homem ilustre foi para um país distante a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou dez dos seus servos e deu-lhes dez minas, dizendo-lhes, negociai até eu voltar. Quando investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiar ao dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro, Senhor, teu dinheiro rendeu dez vezes mais. Ele lhe disse, muito bem, servo bom. Porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de dez cidades. Veio o segundo, Senhor, teu dinheiro rendeu cinco vezes mais. Disse a esse, ser também tu governador de cinco cidades. Veio também o outro, Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele, servo mal, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que eu sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro no banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem dez minas. Replicaram-lhe, Senhor, este já tem dez minas, e eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Hoje o Senhor conta esta parábola de um homem muito rico que confiou a sua fortuna a administradores. E ao retornar da viagem que teria feito, ele começou a chamá-los e pedir que prestassem contas do que eles haviam produzido. E os primeiros conseguiram até multiplicar aquilo que haviam recebido. Porém, teve um que não trabalhou, que ficou com medo, que guardou aquele dinheiro e esperou o patrão voltar, porque tinha medo do seu patrão. E o patrão, então, ficou muito zangado. E disse àquele homem que ele, além de tudo, iria perder até mesmo aquilo que ele não tinha. E aí, então, o Senhor, ele nos explica esta parábola. Significa que Deus confiou para nós a vida, né? E a nossa vida é para produzir frutos. E frutos que anunciem o reino de Deus. Mas aquela pessoa que não se preocupa, que se desliga, que se apega às coisas do mundo e não ao Criador, acaba perdendo até mesmo a coragem de viver no dia a dia. O Senhor nos diz que para aquele que tem, ainda será dado ainda mais. Quem tem fé, quem confia no Senhor, quem coloca Deus em primeiro lugar, vai multiplicar não somente os bens que possui, mas também a alegria de viver neste mundo. Mas aquela pessoa que se fecha em si mesma e que não procura a Deus com todo o seu coração, acaba perdendo a força, a coragem e o sentido da vida. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nossa vida possa produzir muitos frutos. Frutos de amor, frutos de fé, de coragem e principalmente através da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, vamos agora agradecer a Deus por esta palavra, rezando a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.